Emocionante carta psicografada de uma vítima da boate Kiss Uma mensagem emocionante para trazer conforto aos nossos corações Entendimento sobre a partida do mundo físico para o mundo espiritual Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem Querida mamãe Mariângela e papai Ricardo, o senhor seja louvado Estou aqui em companhia da Stephanie e da querida vovó Quirina Não vamos mais pensar no incêndio que nos vitimou em Santa Maria No que nos sucedeu, como mais uma demonstração de misericórdia divina Que dilui a dor que era nossa em 242 partes exatamente iguais Felizmente não podemos e ainda não podemos chorar como se aquele sofrimento fosse apenas nosso Acredito, mamãe e papai, que muitas têm sido as manifestações espirituais Em torno da tragédia que precisamos tentar minimizar em nossas lembranças Contudo, de minha parte compreendo que, no último quartel do século passado Mais de duas centenas de espíritos, desejosos de adentrar o terceiro milênio da era cristã Sem maiores comprometimentos cósmicos reuniram-se no mundo espiritual E decidiram pelo resgate coletivo das faltas cometidas em séculos anteriores Claro que referidos compromissos não dizem respeito tão somente a nós outros Visto que, em maioria, aqueles que nos acolhiam na condição de filhos Igualmente se encontravam comprometidos perante as leis divinas Que nos compelem às quitações de nosso débitos para com a consciência aceitil Em vidas que se foram mamãe e papai Não raro, nos transformamos em incendiários e não foram poucos os filhos que Em nossas atitudes de violência, apartamos dos braços carinhosos de seus genitores Aqui nesta manhã, em nossa companhia orando conosco estão os irmãos Marcelo e Pedro Além de outros, com o nosso irmão Pedro me solicitando dizer aos pais Márcia e Marcelo Que, a semelhança do irmão Marcelo, ele se encontra muito bem Esclarecendo que ainda não escreveu a eles por absoluta falta de oportunidade Não se preocupem Em maioria estamos todos bem Porque a escolha efetuada por nós foi uma escolha consciente Porque conforme lhes disse Anelamos adentrar o terceiro milênio que começa com novas e mais amplas perspectivas de avanço espiritual Realmente ninguém deve ser considerado culpado pelo que nos sucedeu Que o episódio naquela casa de espetáculos, em Santa Maria Simplesmente nos sirva de advertência para que sejamos mais cuidadosos Sobretudo, no respeito que nos cabe aos nossos semelhantes Não posso continuar O meu tempo já se esgotou e preciso ceder lugar e vez a outro comunicante Com meu amor a vocês dois, mamãe e papai Sou o filho que não os esquece que Em nome de dezenas de outros filhos desencarnados na mesma tragédia Agradecem tudo o que vocês dois vêm fazendo para confortar aos seus pais Com meu carinho e da Stephanie Que já escreveu aos seus familiares Sou o filho sempre agradecido Carta psicografada por Guilherme Pontes Gonçalves Recebida no Lar Espírita Pedro e Paulo Através do médium Carlos Abaxeli Uberaba, Minas Gerais Em 26 de julho de 2014 E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada Mas queremos muito que você saiba que nunca está sozinho Somos uma corrente de luz Compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas Levando sempre uma mensagem de luz Curta o vídeo e se seu coração desejar comente com sua mensagem de luz Levando sempre um abraço e se inscreva no canal para nos ajudar a receber a mais pessoas